Pronunciamento de Sônia Martins ao povo serritense Povo da minha amada Serrita, vocês devem ter acompanhado um vídeo sensacionalista e mentiroso que circulou no último final de semana das redes sociais do prefeito Aleu do Benedito. Assisti atentamente e fiquei estarrecida. As fotos é da última campanha política para presidente e o prefeito se apossou desse contexto para denigrir a minha imagem e a imagem da minha família. Desde o rompimento com o mesmo, me mantive em oração e silêncio. Mesmo com todos os graves motivos que tive, preferi silenciar para respeitá-lo. Com tudo isso, peço ao Senhor um comportamento cortês para com todos que exercem democraticamente seus deveres sociais e políticos. Peço respeito ao trabalho do poder legislativo e à pessoa dos vereadores. E quanto ao vereador Saulo, são infundadas as calúnias dirigidas a ele. E deixo claro que não existe manobra política, e sim denúncias apontando indícios de irregularidades cometidas pelo gestor. Por fim, Senhor Prefeito, não convém a um político um tratamento indecoroso, como o Senhor tem manifestado a todo o tempo, buscando manchar a honra e a imagem das pessoas. Como pessoa pública, temos que ser propagadores da unidade e da paz. Desejo que tudo se conclua da melhor forma e que os trabalhos dessa gestão prossigam de forma responsável, atendendo a todos, em especial aos mais necessitados. Um abraço a todos. Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.